A segunda temporada de Invencível está chegando e esse é simplesmente o melhor resumo que vocês vão encontrar na internet. Meu nome é Matheus Mendes, aqui no canal a gente fala bastante de séries e filmes e teremos a cobertura semanal dos episódios de Invencível. Sai um episódio novo, sai um vídeo novo aqui no canal comentando, trazendo easter eggs, portanto, se você vai acompanhar essa segunda temporada, você tem que estar inscrito no canal agora, então vai ali embaixo, se inscreve, ativa o sino de notificação para receber meus próximos vídeos e caso você queira apoiar ainda mais a criação de conteúdo aqui do canal, porque você achou esse vídeo muito bom, tem na descrição o link do LivePix para você me mandar uma mensagem e eu ler no meu próximo vídeo. Então, sem mais enrolação, vambora para o resumão. Conhecemos os gêmeos Mauler. Eles bolaram um plano de invadir a Casa Branca e matar o presidente dos Estados Unidos. Ao entrar no pátio da Casa Branca, as defesas são acionadas e eles atacam de volta. Nisso, os Guardiões Globais chegam. Os Guardiões Globais é a maior equipe de heróis da Terra e começam a tirar os civis do caminho para eles não se machucarem enquanto lutam com os gêmeos Mauler. O Imortal é o líder dessa equipe. O Omni-Man chega para ajudar a resgatar alguns civis e quando todos os civis são evacuados, os Mauler tomam uma coça porque agora os heróis podem lutar sem se segurar e os Mauler são presos. Conhecemos Mark Grayson. Ele é o filho do Omni-Man com uma humana e é um adolescente comum no ensino médio americano. Nenhum de seus amigos sabem que ele é filho de um super-herói. Na escola, Mark tenta defender a Amber, uma menina que estava sendo assediada ali por um cara, mas esse cara tem o dobro do tamanho do Mark e dá uma surra nele. Para defendê-lo, a Amber dá um chute no saco do valentão e ele vai embora. Depois da escola, Mark trabalha em uma lanchonete e é levando o lixo da lanchonete até os galões que seus poderes despertam. Ele atira um saco de lixo no espaço e percebe que herdou os poderes do pai. À noite, Mark janta com a família e revela que recebeu seus poderes. Omni-Man promete ensinar algumas coisas a ele no dia seguinte. Mark então se lembra de que seu pai contou para ele, quando ele ainda era uma criança, que é um Viltrumita. Ele veio de um planeta chamado Viltron, uma população muito parecida com os humanos, só que os Viltrumitas voam, têm super-força e são super-desenvolvidos. O Nolan diz que, ao atingir a maioridade, eles são enviados a planetas menos desenvolvidos para ajudá-los com os seus poderes. Ele diz que foi isso que fez ele vir à Terra e é assim que ele conheceu a mãe do Mark. É quando criança que Mark descobre que é meio Viltrumita e que um dia terá poderes. Nolan ensina ao Mark o básico de como eles voam, que eles não precisam pegar impulso e como Mark deve fazer para dar um soco com todo o seu potencial. Mark tenta pegar o seu primeiro bandido, um cara que tem um corpo de pedra. Ele consegue dar uma sorra no cara, mas ele está com um traje terrível. Por isso, o seu pai aparece e leva o Mark até o seu designer, o cara que fez a roupa do Omni-Man. Mark testa algumas roupas ali, mas é só quando ele decide que seu nome de super-herói será invencível que o arte da ele o traz de perfeito. Acompanhamos os integrantes dos Guardiões Globais sendo convocados a seu quartel-general por conta de alguma urgência. Todos eles chegam lá, mas descobrem que ninguém os convocou, ou seja, é alguma armadilha. O Omni-Man aparece e começa a atacar todos eles. Os caras meio que tentam se defender, mas o Omni-Man é mais forte que todos e sai matando um por um. Mas é claro, como é 7 contra 1, o cara também fica muito machucado e após matar os Guardiões Globais, ele cai desmaiado. Os agentes da Agência de Defesa Global recolhem os corpos e levam o Omni-Man para ser tratado em um hospital. E aí a gente conhece o Cecil Steadman, que é o diretor dessa agência. Alienígenas invadem a Terra. É o povo flaxano que chega com um exército matando todos os humanos que eles encontram. O Mark entra em uma briga com eles, tenta ajudar alguns civis que estão ali, mas são muitos flaxanos. Nisso, a tropa jovem chega para ajudar e é durante essa batalha que o Mark conhece a Ivy Atômica. Mark leva uma civil que estava ali machucada para o hospital e a tropa jovem continua batalhando contra os alienígenas, que do nada começam a envelhecer. Por algum motivo, a atmosfera da Terra afeta eles diferente e ao começar a envelhecer rápido, eles batem em retirada. Na escola, Mark reconhece a Ivy Atômica e se apresenta para ela. Diz que ele é o Invencível que estava na luta com ela ontem e eles formam uma amizade. Ivy o leva até o quartel-general da tropa jovem e ele conhece os outros integrantes ali. O Rexplosão, que é o namorado da Ivy, a Duplicate e o Robô. O Robô pede ajuda ao Invencível em futuras missões, agora que os Guardiões Globais estão fora de cogitação, né? E, de fato, a ajuda acontece logo, porque os Flaxans retornam. E eles são muito fortes e deram um jeito de não envelhecer mais na nossa atmosfera. Até que o Robô descobre que são as pulseiras que os estão mantendo jovens. E aí todo mundo vai à luta com foco em destruir esses objetos. E quando eles começam a envelhecer de novo, eles novamente batem em retirada. Cecil Steadman continua investigando o que aconteceu no quartel-general dos Guardiões Globais, mas não tem nenhuma pista. O Damien Darkblood, um demônio detetive que tem algumas visões ali do pessoal morrendo e tal, mas esse demônio detetive não consegue identificar o agressor. E ele também passa a tentar descobrir o que aconteceu ali. O Omni-Man acorda, e aí o Mark vai até o hospital visitá-lo. Eles voltam junto pra casa, e o Cecil aparece lá pedindo que alguém vá até o espaço, porque tem algo muito rápido vindo em direção à Terra, e o Mark vai. Inicialmente, Mark parte pra uma luta contra o Alien, mas quando percebem que não sabem o motivo de estarem lutando, eles param pra conversar. Alien, o Alien, diz que foi enviado pela Coalizão de Planetas para saber se a Terra tinha condições de se defender de monstros dominadores de planetas. Só que o Alien foi pro planeta errado, não era a Terra que ele devia ir, e sim o planeta Urath. Eles então se despedem e o Mark volta pra casa. Os Flaxons voltam mais uma vez, dão uma coça no Mark, mas agora o Omni-Man está recuperado, e as coisas mudam. O Omni-Man sozinho derrota todos eles, e quando eles começam a bater em retirada, o Omni-Man entra no portal deles, vai até o planeta deles, e destrói tudo por lá. A série dá a entender que se passou algum tempo, porque quando volta à Terra, o Omni-Man está de barba. O Damien Darkblood diz pra Cecil que na cena do crime do assassinato dos Guardiões, só estavam os Guardiões e o Omni-Man. Ou seja, o assassino é um deles. E como só o Omni-Man sobreviveu, Cecil rapidamente liga os pontos, e passa a prestar mais atenção na família do Invencível. No velório dos Guardiões, é o Omni-Man o portador da palavra. Ele fala sobre como eles eram bons, e como o receberam bem quando ele chegou na Terra, e diz que espera que eles tenham um bom descanso agora. No final da cerimônia, o Cecil recruta o robô da tropa jovem para ser o líder do novo Guardiões Globais, que, enfim, precisará existir um time para substituir o time que morreu. O robô aceita a missão de construir esse novo grupo, e após diversos testes, o novo Guardiões Globais é formado. Destaque para a menina monstro, que é uma das mais fortes do grupo. Ela comenta que costumava ser a mulher monstro, mas que cada vez que ela usa o poder, ela rejuvenesce um pouco, e por isso agora ela se parece com uma menina. O robô se compadece e começa a desenvolver sentimentos por ela. Nesse meio tempo, o Mark marca um encontro com a Amber, a menina que ele defendeu do assédio lá, e eles começam a namorar. Eve flagra o Rex atraindo com a Duplicate e termina tudo. Damien Darkblood aparece na casa do Nolan e conversa com a Debbie, a esposa dele, e ele acaba plantando uma pulga atrás da orelha dela, que, a partir desse momento, passa a desconfiar que seu marido foi o responsável pelo massacre. Por estar causando problemas demais, o Cecil exorciza o demônio, o Damien Darkblood, o enviando de volta para o inferno. O Cecil diz que não pode acusar o Nolan agora de matar os guardiões sem saber como pará-lo ou as motivações dele. Por isso, o Nolan não deve saber que eles desconfiam dele e o demônio estava atrapalhando tudo. O robô ajuda os gêmeos Mauler a fugir da prisão, mas na fuga, um deles morre. O sobrevivente, então, após se reagrupar, começa a construir a máquina que fará o clone dele. Eles funcionam assim, sempre em dois, e ficam brigando para saber quem é o clone e quem é o original. O Mauler, então, reconstrói o corpo do segundo Mauler e aí entra em uma máquina que faz a cópia da mente de um corpo e coloca no outro corpo. É meio que duplicar a pessoa, né? O procedimento é sempre um sucesso e assim ambos ficam acreditando que são o original. O robô aparece e entrega o DNA que ele roubou do Rex para os gêmeos e pede para ele fazer o corpo desse DNA envelhecê-lo até certo ponto. Mas já passamos da metade do vídeo e você ainda não deixou seu like? Pô, por favor, deixa o like aí porque quando eu peço o like só no final, muita gente acaba esquecendo e o like me ajuda pra caramba. Então, deixa o like, por favor. Quando o corpo fica pronto, o robô revela seu verdadeiro corpo para eles e diz que pediu para eles construírem um corpo para ele, né? Para o próprio robô. Os gêmeos Mauler explicam que o procedimento só faz uma cópia da mente do robô. Ou seja, para ele, né? Para a pessoa que está nesse corpo deformado, nada vai mudar. Mas a cópia da mente dele que entrará no corpo adolescente do Rexplosão terá uma vida completamente nova. O robô aceita os termos e eles fazem a operação. O robô fez isso porque percebeu que a menina monstro achava o Rex atraente e ele estava interessado por ela. A operação é um sucesso, mas o corpo original do robô morre e a partir desse momento ele passa a ser chamado de Rudd. Cícil pede ao Mark para acompanhar um grupo de astronautas a uma missão a Marte. O que Mark precisa fazer é se certificar de que eles voltem para a Terra a salvo e aí o Mark vai. Só que Mark senta para comer um lanche, dorme e os astronautas são raptados por marcianos. Ao ir atrás deles, o Mark é atacado por um animal estranho que parece uma lula, mas consegue se livrar dele. Mark, então, vai falar com o líder marciano para que soltem os astronautas e ele explica que esses animais são séquides e que eles foram o motivo dos marcianos capturarem os humanos. Ele explica que os séquides são uma raça conquistadora que já dizimou diversos planetas e eles funcionam como uma espécie de mente coletiva. Enquanto não encontram um hospedeiro, não são perigosos, mas que se eles se conectarem com o humano, que seja, eles irão devastar Marte e depois a Terra. Mas Mark não pode deixar os astronautas lá e os ajuda a fugir e a voltar para a aeronave. Contudo, entre eles, tem um marciano se passando por um humano porque o verdadeiro astronauta acabou ficando para trás e virou um hospedeiro de um séquide. Vemos então o começo da dominação séquide em Marte. Lembram do cara de pedra que o Mark lutou um tempo lá atrás? Então, o nome dele é Titã e ele pede ajuda ao Mark para se livrar de um cara chamado Face Mecânica. Ele é o chefe do crime organizado da cidade e o Titã trabalha para ele porque o cara fica ameaçando matar sua esposa e matar sua filha. Mark concorda em ajudá-lo e aí eles invadem o quartel general do Face Mecânica. Só que o Face Mecânica já esperava que eles fossem aparecer e por isso ele contratou alguns assassinos de outros planetas que literalmente dão uma coça no Mark. Destaque para o Battle Beast que é realmente uma besta na batalha. Ele deixa o Mark quebrado demais mas os Guardiões Globais chegam para ajudá-lo e não ajudam tanto porque eles também apanham pra caramba. Eles só saem vivos porque o Battle Beast desiste de enfrentá-los. Ele diz que não tem honra em matar insetos e vai embora. Sem o Battle Beast os Guardiões Restantes conseguem enfrentar os outros monstros e aí o Cecil prende o Face Mecânica e descobrimos que o Omni-Man estava do lado de fora assistindo esse tempo todo e não interferiu quando seu filho quase morreu. Descobrimos que tudo isso foi um plano do Titã para tirar o Face Mecânica de jogo e assumir o lugar dele como o novo rei do crime da cidade. Seis dias depois Mark acorda no hospital do seu coma a menina monstro e o Sansão Negro ainda estão em coma não vão acordarem tão cedo. Por estar muito distante do seu amigo William o Mark se convida para ir com ele visitar a universidade do carinha que o William está pegando. Mark quer levar a Amber assim ele também consegue passar um tempo com ela pois ele andava desmarcando todos os compromissos por conta desse trabalho de super-herói. O dia começa normal Mark e Amber tem um tempo de qualidade juntos muito bons inclusive conversa sobre o futuro sobre fazer faculdade até que uma espécie de homem-máquina sai do chão causando uma confusão e assustando todo mundo ali. Mark e ele entram em uma luta e o reanimen é até que bem forte mas quando ele vê o seu reflexo na água ele não aguenta e se mata. Claro que a Amber e o William acabam descobrindo que o Mark é o invencível e a Amber termina com ele por ter mentido para ela por tanto tempo. Rick, o namorado do William é sequestrado por esse rapaz chamado Sinclair. Ele é a pessoa que está raptando alunos da universidade e transformando nessas coisas que ele batizou de reanimen. William tenta encontrá-lo e é raptado também e o Mark mais uma vez leva uma coça dos reanimen. Esse é o invencível mais vencível que existe. Só que o Rick mesmo depois da operação ainda lembra do Will e ajuda o Mark a derrubar os outros reanimen. Nisso o próprio William dá uma coça no Sinclair com a ajuda do Mark e o Cícil aparece para prendê-lo também. Debbie descobre que o Nolan assassinou os guardiões e ela então vai até o Cícil para contar mas o Cícil já sabia e depois disso o Cícil passa a atacar o Omniman diretamente para ganhar tempo. A prioridade dele é encontrar o Mark que depois de tudo que aconteceu na universidade vai até a Eve atômica procurar ajuda. O Omniman então vai atrás do Mark também e o Cícil tenta impedi-lo. Ele envia tiros de laser do espaço ele envia os reanimen que dão até um certo trabalho para ele mas eventualmente o Nolan consegue derrotá-los. Uns adolescentes acreditando numa lenda de que se bebessem usando o crânio do Imortal como copo receberiam os poderes dele desenterram seu corpo só que os gêmeos Mauler pegam o corpo do Imortal costuram a cabeça dele de volta no corpo e com uma concentração de energia conseguem trazer o Imortal de volta à vida afinal de contas ele é Imortal. Eles ressuscitaram o Imortal porque queriam que o Imortal matasse o robô para eles porque eles construíram um corpo para o robô que agora é rude e o cara não pagou. Mas imediatamente após acordar o Imortal vai atrás do Omniman que a essas alturas conseguiu se reencontrar com o Mark e o Imortal chega e imediatamente entra em uma luta contra o Omniman oito meses após ter sido assassinado por ele. Emissores de TV transmitem a luta ao vivo para todo o planeta. Todo mundo está acompanhando o desenrolar dessa história que novamente termina mal para o Imortal porque o Nolan assassina ele de novo dessa vez partindo seu corpo ao meio. Mark testemunha tudo isso e fica em choque. Nolan então conta para ele a verdadeira história de Viltron. ele diz que o Império Viltrumita conquista outros planetas e que ele foi enviado para a Terra para enfraquecer as defesas locais e assim o planeta ser anexado mais facilmente ao Império Viltrumita. O Mark chora muito e não aceita esse discurso do pai. Nolan diz que os Viltrumitas demoram muito a envelhecer e todas as pessoas que o Mark conhece terão morrido antes dele parecer ter 30 anos. O Nolan diz que sim ama a Debbie mas que a consideram um pet. Isso fere o Mark profundamente e eles entram em uma briga. Querendo mostrar para o Mark como a vida humana não vale nada perto da vida de um Viltrumita o Nolan está matando diversos civis que encontra no caminho destrói cidades pega o Mark e o imobiliza fazendo o metrô atropelar-os e claro todas as pessoas a bordo do trem são mortas Mark fica banhado em sangue mas isso só o faz ficar mais indignado com as atitudes do pai Mark tenta fazer o pai cair em si dizendo que o conhece que ele não é essa pessoa e que vai defender a Terra até o último suspiro Nolan então bate muito no Mark arranca quase todos os dentes de sua boca quase o mata deixa o Mark praticamente morto assim desacordado mesmo Nolan não entende ele grita com o Mark e indaga o motivo dele estar dando a vida por essas pessoas Nolan pergunta o que vai restar para o Mark depois de 500 anos e o Mark responde que depois disso tudo ele ainda terá o pai isso mexe com o coração do Nolan que chora e abandona o planeta claro que isso sendo transmitido para o mundo todo todo mundo descobriu quem era de fato o Omni-Man William e Amber sabem que o Mark é o Invencível então também sabem sobre o Omni-Man Debbie entra em uma profunda depressão e passa a beber muito Alan o Alan volta à órbita da Terra e o Mark vai encontrá-lo Alan conta para o Mark que os Viltrumitas dizimaram o povo dele e que o Nolan fez de ir embora é muito estranho porque os Viltrumitas são sempre implacáveis e nos momentos finais do episódio nós vemos que os Séquides tomaram toda a Marte vemos os Flaxans planejando uma vingança contra o Nolan vemos o Titã dominando o crime na cidade os gêmeos Mauler sendo presos novamente e o Cícil criando um exército de reanima mas é isso eu vou ficando por aqui nesse vídeo espero que vocês tenham gostado coloca aqui nos comentários o que vocês esperam ver dessa segunda temporada de Invencível e fiquem aqui junto comigo para acompanhar semanamente meus vídeos clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores compartilha esse vídeo com os seus amigos que vão assistir Invencível também é isso tchau e até o próximo vídeo